olha aí rapaziada como que tal o nosso bagulho do da mistureba da água com óleo diesel olha o que deu um bagulho muito estranho vamos aguardar para ver o que dá vamos aguardar uns 7 dias como vocês viram no vídeo de ontem está lacradinho ninguém mexeu em nada fala rapaziada beleza como é que está as coisas tudo certo cumprimento os senhores com a santa paz de Deus nosso Senhor Jesus Cristo abençoe vocês grandiosamente hoje nós vamos falar do D12 C tá já tem uns três vídeos dele e uns quatro vídeos dele que a gente tá falando dele aí vamos tá falando mais uma coisa muito mais muito importante tá rapaziada eu já tive problema com esse motor e foi problema bem intenso a gente já resolveu mas foi problema em outrora de repente a gente não tinha conhecimento e nem experiência e não tinha quem passava conhecimento para gente às vezes a gente aprendia muito com o erro velho e esse aprendizado com o erro custa caro tá porque que o aprendizado com o erro custa caro eu tô na lateral direita direita do motor tá aqui a lateral direita do motor tá aqui a lateral direita do motor ó esse lado aqui aonde vai o trocador de calor o turbo tá aqui é a lateral direita do motor né o coletor de escape o que que tem aqui nessa lateral direita que pode jogar seu serviço todo por água abaixo tá tudo por água abaixo tá presta atenção de que você for você mandar um bloco desse numa retífica que que você pegar um serviço desse pra fazer se você não tiver conhecimento nessa parte vale a pena assistir esse vídeo tá vamos lá rapaziada aqui ó essa lateral direita do motor aqui ó é a lateral onde vai o filtro de óleo tá turbina e duas válvulas de alívio de pressão de óleo tá você tem que ficar atento a essas válvulas porque ela com o motor no local é bem chatinho de ter acesso tem que arrancar os filtros e pra você ter acesso legal nela tá essas válvulas aqui ó elas são responsáveis uma delas são responsáveis pelo jet cooler e essas uma essa válvula que é responsável pelo jet cooler se ela se você colocar uma compressão demais ela pode estancar o óleo e não lubrificar o jet cooler e que que acontece o cilindro vai aquece aquece a cabeça em excesso porque o jet cooler tem duas funções é de lubrificar a lateral da camisa ali e também o serve como um pra resfriar o cérebro do pistão então aquece a cabeça do pistão e não lubrifica a lateral da camisa fazendo assim um atrito maior com os com a camisa tá os anéis com a camisa então isso faz um gripamento nas camisas tá o EDC faz isso se você não ficar esperto com a válvula de alívio do EDC e o motor D12 tá fica atento com isso aí tô te passando a dica aí rapaziada o motor tá bem adiantado como eu havia dito no vídeo anterior essa engrenagem aqui eu aperto depois porque eu vou descer os mancais do comando aqui e vou regular a folga do comando tá olha aí pra vocês verem tá bem montado cabeçote na hora que você for montar o cabeçote desse caminhão você não esquece cara não esquece desse dessa borracha aqui ó não esquece porque o problema aqui é tenso essa borracha ó porque se você esquecer essa borracha é uma talinha de borracha de fora a fora se você esquecer ela ela vai dar vazamento tá ela vaza aqui ó na lateral do cabeçote o óleo que vem aqui para para engrenar vaza tudo aqui começa a escorrer faz uma lambança para você tirar esse vazamento cara você não tá entendendo não sofrimento que é para tirar esse vazamento vazamento não você nem calcula porque para você tirar da forma correta tem que remover o cabeçote tá e para você fazer alguma jeito aqui eu não sei que a gente você pode fazer velho sinceridade eu não sei que a gente você pode de repente tirar engrenagem engrenagem tirar engrenagem do comando e entupir esse aqui de silicone de repente seria uma saída mas de todo jeito vai vazar aqui ó bem aqui ó vaza mas vaza mesmo então não tem muito o que fazer isso aqui você tem que ficar atento com isso para não te dar dor de cabeça tá basicamente essas coisas que eu falei são que pode te dar uma dor de cabeça bem séria bem séria a não ser que você coloca um e uma bronzina de posição virada uma biela virada e etc tá o torque do cabeçote aqui é seis quilos aí depois você confere todos com seis quilos que é a prazo da junta sentar e depois você dá noventa mais noventa tá sei que você pode tirar na tabela no doutor e e como também você pode conferir na traseira da junta que na traseira da junta vem escrito ó isso aqui ó isso aqui é a junta de cabeçote ó a junta de cabeçote vem escrito beleza deixei uns timelapse zinho aí vou tá colocando para vocês deixa o like se inscreve no canal curte compartilha e lembrando que daqui sete dias nós vamos conferir aquele diesel lá e ver se ele é top mesmo vou entrar em contato com o pessoal lá da peça bem se eles quiserem ou com o pessoal fabricante mandar aí uma quantidade maior não fazer um tratamento num num 20 litros de combustível e vamos testar ele para ver que que acontece beleza aquele abraço tudo possa ninguém que me fortalece tchau obrigado